Música No futuro tem que sair daqui e procurar melhoria fora daqui porque está sem condições. Só eu já moro há seis anos, imagina a população que mora aqui. Justamente tem uma vizinha minha daqui da frente, que ela tem um bebê pequeno, ela tem que dormir em outro município porque a maioria das noites não tem energia. Todo brasileiro espera, né? É uma melhoria de vida, né? Música A espera pelo transporte é apenas um dos desafios enfrentados por quem pretende atravessar o rio em direção aos municípios da região metropolitana de Manaus, que não estão ligados à capital por estradas e pontes. Música Andar por aqui, tendo como ponto de partida o porto da Ceasa, só de barco veloz ou de balsa, que demora mais de uma hora. A lente realidade registra o atraso, a falta de compromisso dos poderes constituídos, que se submetem ao monopólio do transporte fluvial, mais demorado que o normal, numa região que caminha a passos lentos para o desenvolvimento. Estamos entrando em um território controlado pelo trabalho, muitas vezes solitário, informal, área de vendedores, pescadores que marcam seus lugares, mantendo viva a esperança de dias melhores. Você quer quanto de peixe? Berra de peixe. Um, dois, três, dez reais de peixe. Trabalhadores que mantêm suas famílias começam antes mesmo do alvorada. Ganham a vida nas margens dos rios, à beira da estrada. Quem disser que está bom, porque não moro aqui. Porque nós que vivemos aqui no dia a dia, a gente sabe o que é bom e ruim. Cidadãos brasileiros que vivem num mundo de promessas, resistindo ao tempo, caminhando contra o vento, sonhando com um futuro digno. Lá na comunidade que eu moro não tem esse negócio de faculdade, não tem banco, não tem nada de saneamento básico lá para onde a gente mora. Quando seca lá, o rio, a gente dá até para botar um ovo para cozinhar dentro, entendeu? Botar um ovo lá vai ficar cozido, porque a água é de mais quente. Aí é preciso botar dentro de uma vasilha para esfriar a água, para poder tomar banho. Olhando para o passado, percebemos o avanço dos preços de cada quilômetro de serviço de recapeamento da rodovia BR-319, que já foi dos motoristas, e agora é dos solitários moradores do trecho do meio, agricultores que resistem à ausência de políticas públicas. A placa na beira da pista indica o valor de um reparo, muitas vezes necessário, que ainda custa muito caro. É o alto preço pago por quem vive aqui na Amazônia, uma terra cobiçada, na sua maior parte desprezada. 182 milhões de reais para a recuperação do trecho da rodovia BR-319, que vai do quilômetro 13 até o quilômetro 102, uma extensão de 89 quilômetros e 400 metros. Em 2011, o quilômetro asfaltado do pior trecho da BR-319, o chamado trecho do meio, que vai do quilômetro 250 aos 655, custava um milhão de reais, segundo o DENIT. Atualmente, o valor para o recapeamento é de R$ 2.035.794,18, um aumento de mais de 100% em menos de quatro anos. Nos últimos dez anos, o governo federal injetou mais de meio bilhão de reais na rodovia entre os quilômetros 0 e 250 e 655 a 859, segundo o Ministério dos Transportes. De lá para cá, o salário mínimo no Brasil subiu pouco mais de 30%. A rodovia, que já foi um alento para seus moradores, hoje é um tormento por causa do risco de desmatamento, na opinião de ambientalistas. Mas quem vive às suas margens, não pensa desse jeito e apela para o bom senso das autoridades. Ninguém olha por nós. Caso é este, né? Ajuda só de Deus aqui. Aqui é o sofrimento. Eu moro aqui há mais de 30 anos e aqui nesse lugar nós nunca vimos melhora de nada. Porque as autoridades, elas não olham para cá. Ao lado, outra placa de obra, de uma feira municipal, que vai custar quase dois milhões de reais ao contribuinte. Agora mesmo você está vendo, está sendo construída uma feira aqui do lado e a escola está caindo nos pedaços. Então, como que a gente acha que isso é uma prioridade? Cadê o dinheiro que vem para a educação? Será se não dá para a gente melhorar? Eu já não digo só a educação, tem que ser um conjunto como foi falado. Na Vila Gutierrez, tem fábrica de gelo, mas os pescadores precisam comprar o que vem de Manaus para não perder a produção diária. Essa aí é uma fábrica de gelo que eles fizeram aí para funcionar, para vender gelo aqui para o pessoal, mas aí não funciona nada, está parado. Funcionou uns três dias e daí até hoje nunca mais funciona nada aí. Está tudo parado isso aí. O freezer do comércio onde a Derson trabalha teve que ser desligado porque a baixa tensão estava prejudicando o seu funcionamento. Os produtos perecíveis foram amontoados em um outro com menos capacidade de armazenamento. Mudanças que se tornaram comuns nos estabelecimentos da Vila. Para mim tem que vir de Manaus, a energia aqui está fraca. Lá dizem que o motor que tem aqui diz que não é daqui, diz que é do careiro castanha. Então o careiro da base não tem? Não tem. Fica complicado para vocês trabalharem, né? Isso, fica complicado. Aí é falta de energia demais, né? Todo dia, é todo dia, né? A todo instante, a energia elétrica vai embora e acaba prejudicando quem depende dela para trabalhar. Serviços essenciais faltam por aqui, na localidade que para muitos é o ponto de partida da rodovia que termina mais de 800 quilômetros depois em Porto Velho, capital de Rondônia.